E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem Hoje eu vim aqui trazer a resenha completa pra vocês desse mega lançamento da Casa Natura Que é o Essencial U de Pimenta Masculino, gente como eu gostei desse perfume Então se você quer saber como esse perfume se comportou na minha pele Se você quer saber tudo sobre ele, fica comigo até o final desse vídeo Mas sem antes, não posso deixar de pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações Me segue também no Instagram, lá a gente bate bastante papo a respeito do universo da perfumaria E no Instagram eu já postei o dia que esse perfume chegou, lá eu posto o perfume que eu tô usando no dia Então é bem bacana me seguir por lá também Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo Então tá aqui, tá pessoal? Eu vou passar pra vocês aqui a caixinha, como eu sempre faço, né? Toda resenha completa eu gosto de mostrar a apresentação pra vocês Essencial U de Pimenta, de 100ml Vou ler rapidamente aqui o que a Natura descreve na caixinha Para quem é protagonista de sua vida E descobriu as diversas maneiras de conjugar o verbo poder Poder inspirar, poder transformar, poder realizar Essencial é poder ser Fala que é um amadeirado intenso e é mesmo, tá? Não é mentira não Realmente ele é bem intenso esse perfume Uma fragrância amadeirada, ousada e provocante Que traz o poder do Ud Madeira mais nobre do mundo Combinado com a instigante Piper, né? Pimenta nativa da Mata Atlântica Brasileira Com notas intensas de patchouli e vetiver Para despertar os sentidos, né? E realmente desperta mesmo, viu gente? Então vamos falar aqui a respeito da fragrância E como ele se comportou na minha pele Então tá aqui o perfume, tá? Um frasco belíssimo Olha que apresentação, gente Olha aqui Nunca recomendo segurar pela tampa Mas a linha Essencial realmente Vem uma tampa muito bem feita Não sei se vai dar para vocês verem aí, olha Mas eu usei bastante Como eu sempre falo para vocês Eu testo bastante a fragrância Antes de fazer a resenha Então assim, um frasco muito bonito, né? Tem aquele tom azulado do Essencial Ud tradicional E um tom um pouco avermelhado aqui embaixo, tá? Digamos assim Perfume maravilhoso Eu vou borrifar aqui para vocês Na fita olfativa Para a gente pegar novamente A abertura desse perfume Que é assim, espetacular Nossa, gente Mas que fragrância gostosa Gente, esse perfume é maravilhoso E antes de começar a falar da fragrância Eu tenho que indicar para vocês aqui O consultor do nosso canal Que é o Silvio Paes Leme Ele é parceiro aqui do canal Jaciara Guiar Perfumes E enviou para mim essa fragrância Então se você quer comprar esse perfume aqui Com mega desconto Ele está proporcionando aí Para os nossos inscritos Um cupom de desconto De 15% Esse perfume já veio com desconto Então você ainda vai ganhar Mais 15% de desconto E o cupom é o E o cupom é o Jaciara 15 Tudo junto, tá? Jaciara 15 E usando o link aí Que eu vou deixar no box de informação Para vocês Do Silvio Paes Leme Juntamente com o cupom do nosso canal Que é o Jaciara 15 O Silvio está dando um desconto aí Para todos os nossos inscritos De 15% Então os perfumes Como todo mundo já sabe, né? Os perfumes lançamentos Eles já vêm com desconto Você ainda vai ter mais 15% Não só no Essencial O de Pimenta Como em todo o espaço Natura Lá do Silvio Paes Leme Então vale a pena conferir Vale a pena comprar através aí Do espaço dele E sendo assim Eu sempre vou trazer novidades Para vocês aqui da Natura, tá ok? E assim que a gente borrifa Essa fragrância, gente O que que vem pra mim Assim, imediatamente Essencial O de Pimenta, né? Essa pimenta Piper Que é nativa aí Da Mata Atlântica Brasileira Gente, ela vem com muita força É uma pimenta que eu sinto Ela aqui no início Uma pimenta bem ardida É aquela pimenta que chega A dar assim, sabe? Aquela coceirinha no nariz Realmente É como se fosse, gente Uma pimenta preta Uma pimenta do reino Que quando você cheira Você sente aquele leve Ardidinho Aquela leve até coceirinha Na garganta Mas isso logo passa, tá? É coisa de uns 10, 15 minutos E o perfume já começa a mudar Ele evolui demais Por isso que eu falo É um perfumaço Eu gostei E eu queria até falar pra vocês Dividir isso de uma vez Eu testei ele E o feminino Eu achei, tá? Essa é a minha opinião O masculino mais bem construído Do que o feminino Ao contrário do que aconteceu No Essencial Mirra Eu tenho os dois aqui na coleção Mas o feminino É muito mais bem construído Do que o masculino, tá, gente? Essa é a minha opinião Pode ser que a sua percepção Seja diferente da minha Mas sem dúvida Eu gostei muito mais Do masculino, tá? Eu já queria Deixar isso aí pra vocês Então como eu disse pra vocês Depois de uns 10, 15 minutos aí Essa pimenta Esse ardidinho da pimenta Ele baixa E eu começo a sentir Outras especiarias Como canela Que também Não tá assim descrito Na pirâmide olfativa Mas eu consigo perceber Isso assim Claramente, tá? E depois que passa Passa esses 15 minutos Que eu começo a sentir Esse lado um pouco Mais especiado É aonde ele começa A me lembrar um pouco Do Essencial Wood Tradicional Mas se você me perguntar Jaciara Qual é mais intenso? O Essencial Wood Tradicional Ou esse aqui? Olha, de projeção O Essencial Wood Tradicional Ele projeta um pouco Mais forte Pelo menos Essa é a minha percepção, tá? Tanto que ele traz Essa coloração aqui Bem parecida Com o Wood Tradicional Mas então Eu sinto essa diferença Um pouco assim Na performance De projeção Entre um e o outro Esse aqui Ele é um pouquinho Mais baixo Mas quando a gente fala Que é um pouquinho Mais baixo Gente, não é que o perfume É bobo não Não é que ele aparece não Esse perfume projeta Em nada, nada Na minha pele Umas duas horas e meia Bem evidente Só que não é aquela Bomba Nuclear Como é o Essencial Wood Tradicional Mas aqui Durante essas duas horas Duas horas e meia Eu vou sentir Esse lado especiado Esse lado apimentado Fica bem evidente Sinto até um leve dulçor Por conta da canela Que eu consigo perceber aqui Mas nada assim Que seja nem adocicado É aquela pitadinha De dulçor E depois que ele começa A evoluir aí Para as notas de base Que é o que a gente vai sentir No fundo da fragrância Aí vem esse Wood Gente Que é um Wood Maravilhoso É diferente do Wood Tradicional Porque o Essencial Wood Tradicional Traz aquele Wood Assim mais amadeirado Mesmo Por isso Acho que é por conta Dessa Desse conjunto todo Que ele projeta Um pouco mais Que ele tem um pouco Mais de força Aqui não Realmente é como Se fosse um Wood Um pouco mais medicinal Um Wood Um pouco mais charopado Eu sinto ele Dessa Dessa forma Um pouco mais resinoso Aqui na minha pele Também sinto O Vetiver O Patiulique Junto com esse Wood Traz esse conforto Traz esse lado Um pouco mais Almiscarado Porque ele tem O Almisca Na base da fragrância Então assim Ele tem Como que eu posso Explicar para vocês O final desse perfume Depois das notas Aí De coração O final dele Me agrada E me agradou Muito mais Do que o Essencial Wood Tradicional Eu sinceramente Eu gostei mais Desse perfume Do que o Essencial Wood Tradicional Eu achei ele Mais bem feito Eu achei ele Mais equilibrado Para ser sincera Para vocês Sabe E também Mais versátil Ah Jaciara Então novamente Eu vou te perguntar Você está falando Que ele é um perfume Bobo Gente Isso aqui de bobo Não tem nada Perfume fixa muito Fixa mais de 10 horas Na minha pele Todas as vezes Que eu testei Todas Testei no trabalho Testei a noite Testei de dia Com sol Um pouco mais quente Como vocês sabem A gente está no outono Tem dia Que faz um calorzinho De 25 28 graus Ele não me incomodou Ele não me deu dor De cabeça Eu achei muito mais versátil Do que o Wood Tradicional Então assim Se você me perguntar Hoje Neste momento Qual o essencial Que mais me agrada É o Essencial Wood De pimenta Porque dos masculinos Gente Esse aqui Ele roubou Meu coração Essa é a verdade O perfume chegou E arrebatou Meu coração Não tem uma vez Que eu testei o perfume Que ele me incomodasse Que ele me desse dor De cabeça Ou que ele me abandonasse O perfume Sempre estava ali Vivo Presente Equilibrado Elegante Sofisticado Então Tudo isso Que eu descrevi Para vocês Está dentro Desse frasco Maravilhoso Então no resumo Da fragrância Especiado Ele tem esse lado Especiado Tem o lado amadeirado Tem o lado da pimenta Que no início Ela sai um pouco Mais ardida Mas depois Ela se aproxima Eu acredito Que ela vai tomar Contornos Até um pouco Mais frescos Porque a pimenta Traz também Esses contornos Frescos Toda vez que a gente Fala em pimenta Você pode pensar Que é só Aquele lado Assim Um pouco mais picante Um pouco mais ardido Mas não Então um breve Resumo da fragrância Perfume que sai Bem agradável Apimentado Você tem que gostar Da nota de pimenta Se você não gostar Esse perfume Não é para você Mas essa pimenta Perde força E ela perde Aquele ardido Para ganhar um lado Um pouco mais Fresco Na minha pele Que se junta Com esse hude Um pouco mais Medicinal Um pouco mais Charopado Junto com as especiarias E o lado amadeirado No final Junto com a almíscar Trazendo conforto Sofisticação E leveza Performance De mais de 10 horas Como eu disse Para vocês Performa Performa até mais Tá gente Mas normalmente Eu não sou muito De ficar falando 12 14 horas Não Mas assim Da roupa Ele não sai Ele realmente Fixa muito bem Projeta mais de 2 horas Bem evidente E sinceramente Amei É um perfumaço E ganhou meu coração É para mim Da linha essencial Masculina Da linha Dos essenciais Masculina É o que para mim Está assim No número 1 Está lá no topo Do meu gosto olfativo Então foi assim Que a fragrância Se comportou Na minha pele Com toda essa elegância Sofisticação E conforto Que eu disse Para vocês Não é um perfume Que grita É um perfume Elegante Não é desequilibrado Ele não sai Todo desequilibrado Como acontece Com algumas fragrâncias Só depois Ela vem acalmando Não Ele sai apimentado Mas logo depois De 10 minutos Ele se torna Um perfume Extremamente agradável Se você quer adquirir Esse perfume Com desconto Mais uma vez Eu vou deixar A dica para vocês Do nosso consultor Que é o Silvio Pais Leme Deixo aí no box De informação O link Para você clicar E ser redirecionado Para o espaço Da Natura Do Silvio Pais Leme Ele disponibilizou O cupom JACEARA15 Para você comprar Não só esse perfume Com 15% De desconto Como qualquer Outra fragrância Ou outro produto Da Natura Com mais 15% A gente sabe Que a Natura Está sempre fazendo Promoções Sempre dando descontos Às vezes Até de 50% Em alguns produtos Com mais 15% Então assim Ajuda bastante Então aproveita E se você gostou Da resenha Adquira esse perfume Para você poder conhecer E comenta aí embaixo Para mim Se você já conheceu Essa fragrância Se conheceu o feminino Se preferiu o feminino Vamos trocar essa ideia Um grande beijo A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau